Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Android 4L e no vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês aí a como definir um tema de conversa dentro do Instagram se por acaso aí você tá com essa dúvida aí de como colocar um tema para uma conversa no Instagram, é muito simples você vai abrir aqui o Instagram, em seguida você vai clicar na abas de conversas aqui do aplicativo e agora basta você selecionar a conversa que você quer adicionar um tema no caso aqui eu vou adicionar, é clicar no meu perfil mesmo clicar aqui na conversa do meu perfil e agora após você entrar na conversa, é muito simples basta você clicar em cima do nome do usuário aí que você tá conversando e agora vai cair diretamente nessa tela e é que basta você clicar na opção de tema você vai clicar na opção de tema de bate-papo e agora aqui vai aparecer vários temas aí que você pode escolher tem vários tipos de tema, tem um padrão que todo mundo utiliza tem as cores definidas e tem uns temas aqui tipo mais específicos como esperança, amor, astrologia no caso aqui eu curto muito a astrologia, vou fazer um teste aqui para vocês e aqui coloquei a astrologia e vou voltar aqui para vocês ver como é que ficou agora o tema ficou totalmente os planetas lá atrás aí ficou da hora espero ter ajudado vocês aí, qualquer dúvida deixa nos comentários não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal até a próxima, valeu